A paz do Senhor Jesus! Queridos irmãos, quero falar de um tema muito edificante. Me empolga muito falar isto. Para mim é o assunto que eu mais amo falar. E eu creio que vai ser edificante. Vamos meditar essa semana? De segunda a sexta, cinco partes, esse estudo. Eu creio que a graça do Senhor está trabalhando enquanto nós estamos meditando. Eu oro agora junto com você que o Espírito Santo produza em nós um coração como uma terra boa para ouvir, entender e praticar. Pela graça. Que enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, possa haver um trabalhar profundo do Senhor em nossos corações. O tema é Tomando a Graça, para aprofundar a comunhão com o Senhor. Irmãos, isto é maravilhoso. Este tema é prioridade. E segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo, veja bem, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. No versículo 3 diz. O que diz respeito à vida é piedade pelo, veja novamente, amados, no versículo 3, igual. Pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Então, queridos, quando nós tomamos toda a graça que está fluindo, sabe, existe um nível de poder, amor e sabedoria que está fluindo, o Espírito Santo está fluindo. E ele tem um objetivo com esse fluir. Através deste fluir atual do poder de Deus, do amor de Deus, o fruto do Espírito Santo, da sabedoria que você tem nas Escrituras, isto é para níveis mais profundos de comunhão com Deus. O teu nível de comunhão com Deus produziu um trabalhar da graça atual. O que está fluindo na minha vida e na sua vida, o poder de Deus que está fluindo, sabedoria que está fluindo, o amor que está cada vez mais nos relacionamentos, é o resultado da liberdade do Espírito Santo, por causa da sua entrega até aqui. A sua comunhão com Deus até aqui, produziu esse nível de liberdade. Agora, quando você toma tudo o que está fluindo, o poder de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, e aplica para níveis mais profundos de comunhão com Deus, com a sua palavra, com o seu povo, e também eficácia para ganhar os perdidos. Você está aplicando corretamente a unção. Você está tomando a graça para aprofundar comunhão. Ou seja, dá para ser mais íntimo do Senhor. O Salmo 25,14 diz que o segredo do Senhor, a revelação, é para os seus amigos íntimos. Agora, vamos falar sobre isto. Quando nós somos fiel no pouco, no muito, Deus nos coloca. Em Efésios 4,20, diz que Ele está operando, amados, na minha vida, na sua vida, segundo o poder que nós opera, ou seja, segundo a liberdade que o Espírito tem até agora. Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você pode ver aí em Efésios 4,20. Em 2 Coríntios 3,18, diz que Ele nos leva de um nível de glória para outro nível de glória, de glória em glória. Esse é o nível de liberdade que o Espírito Santo tem em nós, e o nível de liberdade que temos para o quê? Conhecer a Deus, amar a Deus, se relacionar com Deus, perceber a Deus e revelar a sua glória. Então, o nível de comunhão atual gerou um fluir da graça. E quando você toma isto e aplica no nível mais profundo, visando o nível mais profundo de comunhão com Deus, você avança. Então, o que você tem recebido de Deus é para conhecer mais a Deus. Isso é a principal aquisição de um cristão. Não é aquilo que Deus dá ou pode fazer. Isto é consequência, resultado. Mas a principal perda de Dom e Eva foi que, na viração do dia, eles tinham comunhão com Deus. Agora, não tinham mais. Mas, depois da queda, perderam a percepção de Deus, se escondiam de Deus. Então, vemos que em 1 Pedro 3,18, diz que Jesus Cristo morreu para nos levar de volta ao Pai. Então, nossa principal parte da herança é o direito, o privilégio e a oportunidade de perceber o Senhor cada vez mais. De ter uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Isso é prioridade para Ele, e deve ser para nós. É para isso que Ele nos deu a graça. Para que nós consigamos avançar, progredir no relacionamento com Ele. E quando fazemos isto, a fé brota. Veja? Então, o poder, o amor e a sabedoria que o Senhor está fluindo, é com a intenção de, através disso, o nível mais profundo de comunhão com Deus. Deus é tão humilde, que Ele está fluindo segundo a liberdade que tem. Mas existem níveis de liberdade. Aonde o Senhor te conduzirá a uma liberdade. Ou seja, quanto mais nós nos votamos ao Senhor pela graça, mais Ele encontra liberdade para sarar a nossa fé, sarar o nosso interior. E aí nós teremos liberdade para praticar a sua justiça. Ou seja, liberdade para viver aquilo que Ele nos salvou para vivermos. Uma vida abundante, a revelação da sua glória. Seremos libertados para conseguir praticar, manifestar no visível aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Então, Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora, Ele veio habitar em nosso coração para nos ensinar a manifestar no visível aquilo que já somos no Espírito. E isto é através da comunhão. Você viu ali onde nós lemos, segundo a Pedro? Pelo conhecimento. Então, como o nível de conhecimento, Ele é crescente, quanto mais você conhece a Deus, mais Ele te liberta. Diz assim, ó. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor. Através das Escrituras, você conhece. Através do Espírito, você conhece. Através do corpo de Cristo, e praticando a palavra, você vai conhecendo. Veja só. Quanto mais você conhece o Senhor, mais Ele te liberta por dentro, e mais livre para praticar a vontade dEle aqui fora. Quando Ele limpa por dentro, Mateus 23, 26, por fora o desempenho começa a mudar. Quando Deus liberta o nosso coração, é o que diz lá no Salmo 119, 32 e 36, né? E quando Deus liberta o nosso coração, nós conseguimos andar no seu caminho, correr no seu caminho. Coisa linda, irmãos, é quando tomamos a graça recebida, e visamos uma comunhão mais profunda com o Senhor através disso. aplicamos corretamente os recursos para o objetivo que é o reino de Deus, sua justiça. E Romanos 12, versículo 1 e 2, diz que, porque Deus nos amou pelas misericórdias de Deus, por causa do amor dEle, nós devemos nos oferecer pela graça, como um sacrifício vivo, o culto racional, é isso que está fazendo agora, se entregando a palavra, um culto racional, com a intenção de se entregar a Deus e fazer a vontade dEle para a glória dEle. Olha só, Ele diz em Romanos 12, 1 e 2, ofereçam-se sacrifício vivo, e aí você vai ser transformado. Está vendo? Com esses recursos, você vai ser transformado. E você vai conseguir o quê? Experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai ser apenas uma teoria bonita, tinta preta no papel branco, não, você vai conseguir experimentar. Se você não interromper o processo diário, aplicando os recursos que estão já fluindo, fluindo atualmente, para alcançar níveis mais profundos de comunhão, você estará aplicando esses recursos para uma melhor comunhão. Você sabe que aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus vai colocar em níveis mais profundos. Então, quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, Ele produz mais graça. Deus exige os soberbos, que acham que estão prontos, mas derramam a maior graça aos humildes. Aqueles que ouvem a palavra e dizem, eu preciso de uma comunhão mais profunda com Deus. Isso é prioridade para Deus? Então, isso é prioridade para mim. Como Paulo dizia lá em Filipenses 3, que uma coisa ele fazia, ele queria conhecer a Cristo cada dia a mais, e que tudo que atrapalhava este avanço no conhecimento do Senhor, e ser semelhante com Ele, ele chamava isso de perda de lixo. Olhe, amados, através da comunhão, Deus vai libertando a nossa percepção espiritual. Isto é o que Deus quer fazer. Deus quer nos libertar para perceber e praticar, irmãos. Efésios 3,17 diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigado, está vendo uma raiz? Quanto mais profunda ela desce, mais ela extrai os nutrientes, mais forte e saudável, mais fruto ela produz. Então, extrair do solo do amor de Deus, a revelação de quem Ele é. Então, quanto mais profundo nós vamos no nosso relacionamento com o Senhor, mas nós extraímos percepção, revelação do amor dEle. Este amor, diz 1 Pedro 4,18, vai tirando todo o medo e vai gerando em nós a confiança e a fé. Então, o desejo de conhecê-lo abrirá espaço para que Ele se revele. E Ele se revelando, Ele vai o que, amados? Tirando todo o medo, toda a preocupação, toda a dúvida, todo o lixo, desde Adão, e vai gerando a fé. A fé significa, eu só posso confiar em quem eu conheço. Não dá para conhecer a Deus sem procurar conhecê-lo. Progredir no conhecimento do Senhor através de investir pela graça em comunhão. Em Hebreus 12,28, Ele fala, tomem a graça, retenham, segurem a graça, através dela, vocês podem servir a Deus agradavelmente. Também diz em Romano 5,17, que os que tomam a abundância da graça e o dom da justiça, porque, amados, como é que estaremos diante do Senhor? Que é santo, 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 sem o sangue de Jesus para ver que estamos perdoados, que na sua presença estamos limpos pelo sangue, sem culpa. Ao tomar toda a graça, toda a graça atual, visando uma comunhão mais profunda, a pessoa estará avançando dia a dia. Ela não vai ficar girando em ciclo no deserto, como aquele povo que não conhecia a Deus e fazia tudo igual, tudo igual. Quando nós investimos, como Josué e Caleb subiam o monte junto com Moisés, investimos nessa comunhão diária como prioridade de forma disciplinada pela graça, nós estaremos avançando, progredindo. Isso vai gerar em nós um conhecimento de Deus. Porque quem está procurando um conhecimento de Deus encontrará um conhecimento de Deus cada vez mais profundo. Então, a graça é dada com a intenção de ter o nosso coração para Ele. Isso é uma coisa importante, irmãos. Muitos pensam que nós fomos salvos apenas para buscar as bênçãos. As bênçãos são consequência da comunhão, certo? Mas a comunhão é mais importante do que tudo. A palavra de Deus diz em Mateus 7, 23, quando aqueles disseram, Senhor, profetizamos, nós trabalhamos, eles dizem, não te conheço, apartai-vos de mim, não te conheço porque o teu coração tem iniquidade. Você está vendo? Então, desde a queda, o coração do homem precisa de restauração, a sua alma. E a graça é dada com a intenção de ter o nosso coração. Quando eles dizem, eu não te conheço, significa que você não me deu o teu coração, eu não trabalhei, ele não é meu. Você buscou as bênçãos aqui fora, tentou mudar as circunstâncias aqui fora, mas você não se entregou dentro para que eu trabalhasse no seu coração. Olha só, amados, a palavra de Deus diz em Lucas, estou aqui mexendo a minha Bíblia, folheando, se você quiser ir também junto, Lucas capítulo 12, no versículo 47, a palavra de Deus diz assim, amados, olha, preste atenção, E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, Deus nos salva e nos chama para ser santos, para frutificar boas obras para a sua glória. E aquele que está se entregando vai conseguir isso. Que coisa linda, você crê, amados, que dá para se entregar ao Senhor pela graça. Muitos não façam a oração. Estão aí correndo atrás das bênçãos, mas não estão se entregando em níveis mais profundos. Eles nem sabem que o coração é como um castelo de mil cômodos. Quando você levanta a mão e entrega a sua vida para Jesus, é apenas o começo do processo. Existem níveis de entrega, níveis de comunhão. Amém, amados? Você já entregou o seu coração, mas dá para entregar em níveis mais profundos. E Ele vai levando você a níveis cada vez mais profundos de comunhão com Ele, amor por Ele, pelas pessoas, pelos perdidos. Vai te levando a níveis cada vez mais profundos de fé, de revelação, frutificação. Ele vai trabalhando e vai produzindo através dessa entrega níveis cada vez mais profundos, irmãos. Onde você consegue renunciar ao pecado com alegria. Você começa a amar o Senhor e perder o prazer do pecado. Mesmo que a tua carne continue sendo tentada, né? Em Lucas 19, versículo 27, diz assim, Então, os inimigos da cruz de Cristo, que diz lá em Filipenses 3,19, eles só vão aí nos templos buscar a bênção para essa vida. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles não entendem que a alma eterna deles é mais importante do que tudo. A qualquer momento a trombeta toca que as vestes estejam brancas e não falte o azeite. E em todo o tempo estejam alvas suas vestes, né? Tratando o pecado, se humilhando, se limpando pela graça, pela palavra e com azeite transbordando cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Ô glória a Deus, se crê nisso. Então o Senhor nos chama a ser santos, irmãos. Nos aprontar. Então o coração é como um carcelo de mil cômodos. Você vai se entregando mais e mais ao Senhor, vai se apegando ao Senhor, porque isso é o principal. E Deuteronômio 30, né? Deuteronômio 30,19,20 diz assim, ó, apegando-te ao Senhor, porque disso depende a sua vida. Ele diz, eu coloco dentro de ti o caminho da vida, da morte, escolhe tu. E muitas pessoas que estão na igreja não estão escolhendo uma comunhão mais profunda com Deus. eles estão apenas escolhendo o quê? Uma bênção atrás da outra. Mas isto, irmãos, é secundário. Lucas 14,33, para nós renunciar tudo e buscar em primeiro lugar, diz também Mateus 6,33, o reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,13 que se o sal perder o sabor, ele não presta para mais nada. A não ser ser pisado pelos homens. Então, o sal, se ele ficar muito tempo na terra, a terra vai sugando a umidade dele e logo o sal se transforma num farelo sem sabor nenhum. Então, o mundanismo, ele vai tirando do cristão toda a fome de Deus, sede de Deus. O crente que recebe Jesus e vai extinguindo o Espírito Santo, sabe? Ele se mistura com o mundanismo, não se apronta. É como o cão que volta para o vômito. Daqui a pouco, o mundo fica interessante de novo, volta para o pecado de novo. Ele começa a se misturar com aquilo que ele devia renunciar. Jesus disse que a primeira coisa que nós precisamos fazer para seguir ele é renunciar. Em Osés, capítulo 7, versículo 8 e 9, fala que Israel se mistura com as nações e por isso está perdendo a força e não nota. Em Esdras, capítulo 9, versículo 11 e 12, fala que quando eles fossem para aquela terra, não se misturasse aquele povo contaminado para que eles fossem separados e fortes. Então, hoje, nós vemos muitos crentes que estão mais influenciados pelo mundo do que influenciando o mundo. Se o sal fica em contato com a terra há muito tempo, a terra suga o seu sabor e só presta para ser pisada inútil, cristão sem testemunho, misturado com mundanismo e essa contaminação vai cegando ele de novo. Ele fica sete vezes pior, ele retrocedeu, ele foi influenciado, ele já não vê nada de mal, né? O cão que voltou para o vômito, agora o vômito é a melhor comida do mundo, a porca volta para a salama e agora ele não está mais buscando o Senhor, como ele estava no primeiro, ele está sentado na roda de escarnecedores, ele voltou a ouvir o diabo, a serpente está contaminando ele cada vez mais. Que triste, né, irmãos? Segundo a Pedro 2,22 fala sobre o cão que volta para o vômito. Então, Deus, ele ama a excelência. Oh, glória a Deus, de um nível de excelência para outro nível de excelência. Sabe o que é excelência? É você dar o seu melhor segundo a sua condição atual. Se você tem ânimo para orar cinco minutos, não era quatro. Se você se entregar de todo o teu coração com a graça que você tem, não pelo esforço, pela culpa, pelo fanatismo, não, mas se você for dedicado, disciplinado, dando o seu melhor, Deus vai premiar você de um nível de excelência para outro nível de excelência. Isso é muito importante você saber disso, porque o desleixado, aquele que despreza o Senhor, está colocando o Senhor em segundo plano, Deus respeita a decisão dele. Isso é muito sério, irmãos. Quando nós buscamos a excelência, honramos o Senhor em primeiro lugar, ele diz, 1 Samuel 2,30, eu honro aos que me honram. Então, desde a queda, irmãos, as contaminações vão embaçando o coração, a lente do coração. A pessoa não percebe a Deus e os espíritos imundos vão pregando através da imundícia e levando a amar mais ainda o vômito. Coloca desânimo, preguiça para as coisas de Deus. A pessoa começa a retroceder e perder a percepção da glória. Em Agêu 2,14, ele fala, esse povo quer me servir no templo, mas tudo o que eles fazem está contaminado. Não tem reverência, não tem o sangue de Jesus, não tem arrependimento, não tem separação do mundanismo. Ah, nada a ver é o que que tem. Tudo misturado, irmãos. É misturado água com barro, né? Quem que vai querer tomar uma água dessa? Então, eles não estão crescendo no conhecimento do Senhor, eles estão retrocedendo, andando para trás. Eles tiveram a oportunidade agora de conhecer cada vez mais a Deus, mas o inimigo hipnotizou eles para eles se interessarem pelo mundanismo, serem influenciados pelo mundanismo e vai colocando preguiça e vai sujando a lente do coração e volta aquela interpretação errada de que o pecado não tem importância, de que o mundanismo é melhor do que santificar a sua vida e a pessoa começa a retroceder, amados. Ao invés de ela tomar a graça para aprofundar a comunhão, ela diz, eu já entreguei meu coração para Jesus, só vou buscar as bênçãos e vou misturar isso com o mundanismo, com o pecado, com preguiça, com carnalidade, com pecados não confessados, perde o temor, vai ficando cada vez mais cega, fria e dá mal testemunho, né irmãos? Olha, eu quero orar com você, essa é apenas a primeira parte, vamos meditar essa semana, eu creio que vai ser muito benção nós entendermos essa oportunidade preciosa e dizer, eu quero, eu quero uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, conhecê-lo hoje mais do que ontem, eu quero pegar firme, eu quero ter esse ânimo, eu vou orar por você, para que você tenha esse ânimo conservado, essa disciplina espiritual para buscar a Deus de todo o teu coração, o Senhor diz, buscar-me eis e me acharei se buscar de todo o coração, não de forma preguiçosa, distraída, irreverente, não, mas com humildade, com simplicidade, eu quero orar com você e creio, amados, que não pela culpa, não pelo desespero, mas pela graça, você vai dizer essa palavra, tocou no meu coração, e eu quero ser um cristão dedicado, eu quero achar Deus em níveis mais profundos de revelação, eu quero ser um ramo frutífero, eu quero glorificar Deus, eu quero ser um canal de bênção, eu quero crescer de glória em glória, de fé em fé, você quer irmãos? Você quer minha irmã que está ouvindo essa palavra? Que benção essa palavra, né irmãos? Vem do trono de Deus, não vem da minha cabeça não, vem do coração de Deus para o nosso coração, Deus está nos chamando a conhecer mais o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, pai querido, obrigado por essa palavra linda que o Senhor nos deu, tomando a graça para aprofundar a comunhão com o Senhor, eu creio pai que isto é um presente do Senhor, um chamado do Senhor para uma comunhão mais profunda, assim como o Senhor disse para Jeremias, se com uma esposa trai o seu marido e se contamina, ele diz mesmo assim, volte-se para mim, volte-se para mim, oh Deus, como muitos têm se misturado com o mundanismo, com o pecado, têm te desprezado, a tua casa, a tua palavra, o teu povo, mas eu creio que o Senhor está vivando agora, despertando agora, corações, vidas, para se voltarem a ti a partir de hoje, de todo o coração, uma nova vida com o Senhor.